A sétima música concorrente da noite de hoje O nome da música é Elevado Nordeste Composta por Tarcísio Alves que trouxe até a torcida E quem interpreta é ele, Tarcísio Alves Ele vem pro chão da Tarcísio, vem-te embora rapaz Boa noite, meu irmão! Boa noite, meu irmão! Vida, viola, vem todo amor e verdade O vigor de uma vontade no vagão da vastidão A voz do ato vem do violão vibrante Vai na voz do viandante, viaja mais devagar Viajando nas terras da Paraíba Eu andei pelo mar e pela cidade Do calor das praias da gente querida Indo em busca da vida que há em todo lugar A vida que há foi só dentro de mim que eu pude encontrar Meu Nordeste, de tantas canções Território, de tantas nações No teu sol, de cor, de ciranda e baiôs Meu Nordeste, de todas as nações Olha o meu voz! No teu sol, de cor, de ciranda e baiôs Vida, viola, vento de amor e verdade O vigor de uma vontade no vagão da vastidão A voz do ato vem do violão vibrante Vai na voz do viandante, viaja mais devagar Viajando no mar de Atalaia em Sergipe Ficamos uma quebrada das minhas falesias A cidade lá do Ceará As bandas de lá é certão Como entoura o meu ser Tão, tão pequena no perante a beleza Daquele lugar Nordeste! Nordeste, de tantos cordes Teus galóis na beira do mar Tu há de espirar poetas de todo lugar Nordeste, de tantos cordes Teus galóis na beira do mar Tu há de espirar poetas de todo lugar Canta comigo assim! Vida, viola, vento de amor e verdade O vigor de uma vontade no vagão da vastidão A voz do ato vem do violão vibrante Vai na voz do viandante, viaja mais devagar Vida, viola, vento de amor e verdade O vigor de uma vontade no vagão da vastidão A voz do vado vem do violão vibrante Vai na voz do viandante, viaja mais devagar Vou levando do meu conchotão a poesia Do meu sertão a sabedoria Pernambuco, o de cultural Fui buscar toda vida que há Que um dia eu vi florear Cá dentro do peito O tesouro divino de amar Não tem uma voz do viandante, viaja mais devagar Vai na voz do viadante, viagem mais um vagão Vai na voz do viadante, viagem mais um vagão Viagem mais um vagão Parabéns para o Tarsísio Tarsísio Alves Chico Forró